Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Hoje é dia 24 de junho, sábado, fim de semana chegou finalmente! Bom dia pra todos vocês! Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, tá bom? Vamos nos alegrar nesse dia, vamos, quem for trabalhar hoje, vamos trabalhar com alegria, com carinho, tá bom? E quem for ficar em casa descansando, um ótimo descanso pra você! Pra quem vai passear, porque tem muita gente que passeia sábado, bom passeio pra você, tá bom? Então, bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito, bom dia! Bom dia, pessoal do WhatsApp, pras meninas do grupo do WhatsApp, bom dia pros meus amigos do Face, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pra todo mundo! E meus parabéns de A a Z para todos os aniversariantes do dia 24, sábado! Que o seu dia seja maravilhoso, que você fique apenas perto das pessoas que você ama, que você fique juntinho, assim, recebendo aquela energia maravilhosa das pessoas que te amam, tá bom? E se você, por um acaso, ganhar uma festa, ou se você for fazer pelo menos um bolinho no seu aniversário, que você esteja cercado das pessoas que você ama, tá bom? E não esqueça de agradecer ao Papai do Céu por mais um ano de vida, tá? Porque esse é o presente do Papai do Céu pra você, tá bom? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, na Santa Paz de Deus, e até o próximo bom dia, se assim Deus me permitir! Tchau!